Eu chamo Júlio Queiroz, trabalho nas ruas de Patim, já tem alguns anos já. Trabalhei com pubs, em bares, fazendo eventos, trabalhando em festas, sendo gestor de festas, gestor de bar, de festa, e conheci nesse meio alguns proprietários da Cenário, e a partir daí a gente começou a ouvir, até que eles me chamaram para trabalhar aqui na Cenário com eles. No período que eles me chamaram, quando a boate inaugurou, antes da boate inaugurada, na verdade, eles me chamaram e eu não pude vir, porque eu estava com outros compromissos profissionais, que eu não poderia deixar de lado, e chegou um certo período que eles me fizeram uma outra proposta, e eu já estava mais disponível para poder vir. Foi aí que eu entrei no outro cenário, para poder fazer a gestão de todos os setores operacionais da boate e administrativos. E aí essa gestão começou a funcionar, essa engrenagem começou a funcionar bem. Com essa ideia de a gente trabalhar a marca, a ideia, é para pesquisar mesmo, pesquisa a fundo de quais são os pedidos de melhor qualidade, porque o nosso público do Cenário é um público mais exigente, entendeu? É um público que gosta de coisa boa, de coisa de qualidade, por isso a gente procurou as melhores marcas do país, para a gente poder trabalhar com elas. Algumas até foi a própria Cenário que inseriu no mercado de patinho, de alguns pedidos que não eram tão conhecidas, não eram tão faladas, mas lá fora já se falava muito. Lá fora, o que eu digo, era nas duas capitais, né? Nós somos empatinhos, ou nas duas capitais era mais comentado, mais falado. A gente buscou essas marcas para cá e começou a agregar valores a elas. E eu comecei a perceber que a Cenário já tinha feito um trabalho espetacular, que é a criação da carta de hotéis da casa. Na própria inauguração já abriu com as cartas de hotéis, trouxe um zoologista de renome, uma pessoa que tem um know-how muito legal. Ele criou a carta de hotéis, ele treinou, a Cenário investiu em treinamento pesado para os barmans e para os bartenders também, né? Para poder saber como preparar o coquetel, como servir o coquetel, qual é o tipo de coquetel que é feito. E esse trabalho eu vi que está feito muito bacana, investimento no setor do bar mesmo, criar estações preparadas inunciosamente pela higiene, separação do material, as frutas, tudo isso eu fiz um investimento muito legal. E eu vi que é muito legal, bacana, e os clientes que tomavam gostavam muito. Mas eu comecei, acabo de pegar o nosso sistema e comecei a ver os números. Mas como é que estão as vidas disso? Como é que está o empenho disso? Não estão gastando X? Qual é a viabilidade de manter isso ou não manter? É nesse meio termo, a gente começou a perceber que se a gente puder divulgar mais esses coquetéis, a gente poderia ganhar mercado. Só que a gente descobriu como vamos divulgar esses coquetéis. Aí veio a ideia de um dos nossos gestores de marketing, de virar e falar, por que a gente não pode pegar esse material e apresentar aos nossos clientes? Porque a gente chegar no cenário e saber quais coquetéis tem na casa, o que coquetel tem, como o sabor dele, é aguçar o paladar mesmo do cliente através da mídia social. A social mídia do cenário já é bem estruturada, bem trabalhada. Então, a gente já tem um certo respeito e conceito dos nossos usuários da internet que prefeitam as redes sociais do cenário. A gente criou isso de uma forma muito legal, de ser tudo, ter uma reunião, preparar um tudo. E quando a gente lançou isso, para mim, honestamente, que trabalho no mercado, mercado à noite, tinha uns 11, 12 anos na noite, sou formado em ilustração e tenho uma experiência um pouquinho de consultoria que eu trabalhei, empresa que eu trabalhei, e eu fiquei assustado com o resultado. Porque os números mostraram que a cada coquetel que a gente lançava, esse coquetel, no mesmo período passada, ele vendeu, tipo, 10% do que ele vendeu após essa publicidade, após essa peça ser lançada. E durante um período de um mês de especificativo que a gente fez, de criou, no mesmo período desse mês, com o mês passado, com a média dos últimos três meses, a gente foi verificar que todos os coquetéis, não só os que a gente divulgava, mas os coquetéis em si, provavelmente quase 45% de vendas. Aí eu fui perceber o quão é grandioso você fazer uma campanha bem trabalhada e a social media atinge mesmo ao público, e acerta em cheio, fazendo bem feito, você tem o resultado, tem a resposta. Dentro dessa questão da social media, eu sempre fui um cara muito tecnológico, eu gosto de tecnologia, eu gosto de comprar, eu gosto de estar dentro do mercado de tecnologia, porque eu gosto mesmo, eu uso tudo. Eu não uso mais, por exemplo, o computador em casa, para mim, é quase que eu sou leite, eu quase que um, como posso falar, é um enfeite de casa, porque eu uso muito pouco mesmo, normalmente eu uso tudo pelo celular, pelo smartphone, comunicação, e-mail, Facebook, Twitter, tudo, Instagram, os próprios funcionários se preocupam com isso. e eles interagem de uma forma perfeita com a social media, com a mídia que a cenário faz, porque a gente tem que fazer um trabalho muito inuncioso e tem uma resposta espetacular, só que a gente não consegue mostrar tudo o que a gente quer. As informações para se passarem para vocês são tantas que a gente acaba tendo que limitar. Então a gente não consegue trabalhar tudo, mas o que a gente consegue trabalhar, eu acho que mostra para o nosso público quem realmente a cenário é e o que realmente a cenário é. nada impede que a gente consiga falar, por exemplo, resolver os problemas dos coquetéis. Então, ok, os coquetéis são sanados, vamos manter a linha dos coquetéis no padrão de qualidade que a gente manteve e vamos mudar para o outro. O que a gente consegue te mostrar e diferenciar um por um, explicar para cada um a sua forma de entendimento. E a Nabor Social conseguiu fazer isso com a cenário, conseguiu mostrar para os funcionários o que é mídia judicial, para a gerência o que é mídia social, para a direção o que é mídia judicial. Tanto que a interação constante dos funcionários da casa com a social mídia, eles tiram fotos do celular e dos smartphones deles aqui dentro e tiram foto e postam na rede social e compartilham com o hashtag de cenário of sound, hashtag tô feliz, hashtag trabalho que eu amo, essas coisas. E isso foi um trabalho gostoso, não vou dizer árduo não, porque foi gostoso de inserção de social mídia em toda a equipe de cenário. Isso foi uma coisa que a gente deve agradecer muito à direção do cenário por confiar no trabalho da equipe dela e na empresa, na Boa Social, que investiu pesado na gente, acreditou no potencial que a empresa tem. Eu acho que as duas empresas têm que trabalhar com uma engrenagem perfeita, porque se um dentizinho falhar ali, pode desencadear uma coisa muito grande, porque a social mídia hoje é o mercado do mundo. Não tem solução. O que comanda o mercado hoje é a social mídia? Hoje em dia, ok, outras mídias existem, fazem o seu trabalho, dão o seu recado, mas o resultado expresso mesmo, você pode ver com a social mídia. Hoje em dia, você está num ônibus sentado, você vê 15 pessoas no smartphone conversando, e o cara está no Instagram, no Facebook dali, ele já posta uma foto, já comenta, o cara que está lá na China, um amigo dele, já vê que ela pode, pô, o cara está no busano trabalhar, que legal, pá. Isso é interação. Essa interação hoje é mídia. Lógico, eu sou um pouco arcaio nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ter um limite, mas a social mídia não tem limite. E está difícil botar limite na sua mídia. Eu acho que o drink mais chamativo, mais ousado é o blowjob. Mas, em termos de preferência, portanto, sabores, eu, eu, particularmente, posso muito carinho. Um drink mais suave, mais leve, com um leve toque de abacaxi, que é espetacular. Na boa social, uma rede de pessoas. Música 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 Música